Bom dia, bom dia, bom dia, merinhas. Eu sou a minha que tinha um trem hoje. Um trem. Ah, ô, meranha, dá tchau pras meninas, ô meranha. Dá tchau pras meninas. E fijolinha. Eu, 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 é, e também eu sei que papai falou pra depois a gente vai voltar e ver o trem. Ah, então tá bom. Tudo bem, meninas, com vocês, por aqui estamos bem, graças a Deus. Vamos iniciando o vlog aqui já, ó, entrando no quarto das crias. Gente, vou dar um jeito nesse quarto. Arrumar, manutenção. Gente, enquanto eu não conseguir montar meu quarto, arrumar meu guarda-roupa, gente, é tudo assim. Tudo, só manutenção, só manutenção. Inclusive, olha, o que virou varal, gente, ó. A minha, meu guarda-roupa das crianças virou varal. Ontem eu tirei umas roupas da corda. Como aqui, gente, o tempo tá muito úmido, sabe? Hoje tem que solzinho, gente, olha o sol. Mas não tá secando as roupas, né? Tá bem úmido. E ali na área ali, o Thiago colocou a, a... O varal num lugar que não pega sol, gente. Não pega. Aí as roupas não tão secando. Aí, catei algumas roupas ontem que eu precisava colocar outras roupas na corda. E resultado, gente, não secou as roupas, eu saí colocando, ó, assim, ó. Pendurando tudo quanto é lugar. Mas é isso, gente. Vamos que vamos pra mais um vídeo nesse canal. Deixa eu virar aqui. Virar aqui, peraí. Assim, cada reflexo. Perdão aí, gente, as faltas de vídeo todos. Vocês estão acostumados com vídeo todos os dias. Mas eu já expliquei a vocês, né? Com essa rotina aí nova aí, gente. Casa nova, mudança. A gente tem alguma coisinha pra colocar no lugar aí. Inclusive, meu quarto... Ui! Inclusive, meu quarto não tá habitável ainda. É... O Thiago vai pintar semana que vem. Hoje é sábado pra mim. O Thiago foi... Aqui é sábado. O Thiago foi num... Acho que é a última aula dele de... Pra trocar a carteira, né, gente? De direção. Aí agora, acho que semana que vem, ele vai marcar agora a prova. Vou fazer pra trocar de carteira. Tá? Ele vai... É... A carteira dele é pra carro e moto. Ele vai trocar agora pra caminhão, ônibus, né? Vã. Que tá de origem na vã escolar, né, gente? Então, ele tem que ter a carteira. Mãe vai trabalhar aqui. Esse aqui é o quê? Pra mejar. Vai. Aí, gente, ele foi lá. Voltando de lá, a gente vai no mercado. E ele decidiu, gente, a gente vai montar o nosso guarda-roupa, tá? Ai, Mária, você não pintou o quarto? Eu não pintei. Mas, mesmo assim, a gente vai montar o nosso guarda-roupa. Porque... Tá muito difícil, gente. Eu tô com... Eu tô com problema na coluna, gente. Uma dona coluna, mas uma dona coluna. Gente, é muito... Ai, que tão reflexozinho, ó. Cadê os tijolinhos de vidro lá, ó. Tem um tijolinho de vidro no quarto. Aí, gente, eu tô com a dona coluna de tanto ficar agachando. Pra poder ficar procurando roupa. Ah, agacha aqui, agacha ali, agacha aqui. Então, gente, eu tô com a dona coluna horrível. Aí, Thiago, velho, né, se eu achou, falou assim, amor. Mãe. O quarto... O que é, Chico? Pera aí, gente. Ele tá chamando pra me colocar a roupinha nele. Porque como é um... Pijaminha é amarrado atrás, tem que ficar desamarrando pra eu fazer xixi. Gente, então é isso. Aí, ele foi e falou que vai montar assim mesmo o guarda-roupa. E aí, semana que vem, a gente compra tinta pra poder pintar o quarto. Aí, é isso, gente. Eu vou começar aqui, ó. Aqui é... Acho que eu expliquei pra vocês, ó. Eu tô dormindo lá com o Heitor. Thiago tá dormindo aqui no meio. E água aqui, ó. Na caminha dele. Agora, eu vou arrumar esse quarto aqui. Depois, eu vou ali pro banheiro. Porque eu falei com vocês, no meu quarto tem banheiro. Aqui é a parede do meu quarto. E aqui é o banheiro do meu quarto, tá vendo? Aí, eu vou dar uma lavada nele também. E aí, não sei se vai dar pra me posicionar a câmera, gente. Que ele é pequenininho. Aí, não sei se vai dar pra vocês verem eu limpando. Eu vou tentar. Tá bom? Eu vou jogar água sanitária no chão, dar uma esfregada. Mas tá limpinho. Essa água aqui deixou tudo limpinha. Só a manutenção mesmo. Tá, gente? Então é isso. Vamos que vamos. Eu fico falando o tempo todo. Como eu falei com vocês, perdão. Eu tô procurando o meu tripé. Como eu falei com vocês, perdão aí pelas faltas de vídeo. Porque eu acostumei vocês com vídeo todo dia. Olha, gente. Aprovisei aqui um cantinho pra passar roupa. Aqui são as coisas de mudança ainda, que eu não arrumei. Mas aqui, tá vendo? Aprovisei esse cantinho aqui. Tem uma tomada ali embaixo. Pra poder passar roupa. Eu falei com vocês, essa parte aqui, gente. É a parte embaixo da escada. Tá vendo? É um comodozinho aqui, a escada, que vai pra... Lá pra... Lá pra área da minha sogra. Eu não tenho acesso lá pra cima, tá? E aí a gente vai pintar também. Daqui dá pra vocês verem lá, tá vendo? A gente vai pintar aqui. Deixa tudo pintar e a gente fica bonito. E é isso. Cadê o tripé? A mulher quer trabalhar, mas o tripé não aparece? Cadê ele? Ô, meu Deus. Tá difícil. E é isso, gente. Deixa eu correr aqui com o serviço. Tá, que eu ainda vou no mercado. Tiago, voltado... Não sei se eu falei. Falei que... Tiago, quando voltar do... Voltado do... Da aula, a gente vai no mercado. Comprar algumas coisinhas pra almoço de amanhã. Almoço de domingo. Nosso primeiro domingo aqui, né? Primeiro... É, primeiro almoço de domingo aqui. Porque... É o segundo... O primeiro almoço mesmo, a gente almoçou na casa da minha amiga Dayana. Ela chamou a gente pra almoçar lá. Um dia... Na semana da mudança mesmo. Aí ela salvou a gente. Vem almoçar aqui comigo. Fiz um churrasco, uma delícia. É o C.I. Dayana. Deus abençoe. Nossos amigos e família, né, gente? Somos família. E é isso. Deixa eu correr aqui com o serviço. Aí daqui a pouco tem lá no mercado. Tchau. 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 Pronto. Tchau. Gente, nem sei como é que ficou a imagem aí, porque eu sou muito grande, gente. Eu acho que eu fiquei até na frente da câmera aí. Ai, gente, tá tudo lindo. Eu preciso ir nas lojinhas aqui da minha cidade pra comprar cortina pro box, comprar esse joguinho de banheiro, gente, eu não tenho. Lá em cima é um banheiro, gente, que são três banheiros. Então, a gente tem que fazer essas comprinhas pro quarto mariar também. Mariar tem um banheiro lá, então, a gente precisa de cortina, precisa disso aqui, de box. Vocês viram que eu não limpei o vaso com a escovinha, passei a vassoura mesmo. Por quê? Porque, gente, eu tenho uma escovinha e essa uma escovinha tá no vaso lá da frente, né, na entrada da casa tem um banheiro também. Então, aí eu usei a vassoura mesmo até eu sair daqui, gente, pra ir lá no final, sabe, ia cortar o vídeo e ia ficar ruim, mas limpei com água sanitária, limpei com a vassoura mesmo. Aí a lixeirinha fica ali em cima, ali embaixo. Aí tá tudo limpinho. Gente, essa bancada aqui, ó, essa cuba, ela não vai ficar aqui, tá, gente? É só provisória. Minha sogra colocou só provisoriamente, tá? Ela levou a dela que tava aqui porque lá em cima tava precisando também, então ela foi, improvisou algo lá em cima pra ir lá no banheiro dela e deixou essa daqui, tá? É só provisoriamente. Ela funciona direitinho, tá vendo? Só que ela não é daqui. Ela é do banheiro igual o meu lá, aquele bagunetinho. Oi! Calma aí, dá pausa aí pra mãe falar com as meninas. Aí, é... A gente vai comprar a cuba pra aqui, tá? Já tem até o encaixe aqui, ó. Tem o encaixe, só encaixar a cuba, tá? Mas... Tá fofinho, né? A gente tá limpinho, graças a Deus. Como eu falei com vocês, já tava bem limpinho, minha sogra deixou tudo limpinho, é só uma manutenção mesmo. Agora, né, rotina nova, aqui só mais... Aqui eu uso o banheiro eu, Thiago, Iago e aí tu. A gente usa esse banheiro aqui. Mariar tem um dela, né? E... E a gente usa lá, às vezes, lá da frente. Às vezes, quando esse aqui tô ocupado, a gente usa da frente. Aqui também eu dei uma ajeitadinha, ficou o papel aqui, ó. Agora eu tô querendo um... Ih, caiu um giz que tava aqui. Tô querendo comprar um lugarzinho, vou botar um papel higiênico. É aquele suportezinho. Mas é isso, ó. Preciso comprar coisa pra escova de dente, aí tem que comprar pro meu, pude marear. É, gente, é muita coisinha, assim, pra mim, colocar no jeito. Porque lá era um banheiro só. Aqui são dois, então são mais comprinhas que eu tenho que fazer e sem ter. Então, aos poucos, a gente vai fazendo, tá? A gente tá vivendo aí com o que a gente tem. Que a gente... Deu pra gente descer lá de cima, né? Trouxe de lá de casa. E é isso. Deixou um tapetinho aqui, tá? Deixa eu pegar esse giz. Veja que o Lucas riscou essa parede aqui, gente, ó. Tava todo riscado de giz, ó. Ó, gente, o bagulho que tá no meu quarto. Pessoal não mojo vocês, tá muito bagunçado. Mas é isso, gente. Agora deixa eu limpar o quarto, arrumar o quarto das crianças agora. Mas tá tudo arrumadinho aqui, tá limpinho, cheirosinho. Troquei o cestinho, tudo ok. Tchau. 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 Então, meninas, aqui passei só um poninho, né, pra tirar a poeira. É, o cantinho aí que eles brincam, né, de videogame. Aqui, gente, ó, aquele pano ali se vira, que é o lençol que eu tirei da cama de Heitor. Mas dentro desse lençol, gente, tá cheio de carrinho. E Tiago ainda vai colocar o porta-carrinhos dele ainda na parede. Eu fui, fiz como se fosse uma trouxa e deixei ali. Esse pano branco eu vou levar pra lá que eu tô tirando poeira com ele. Agora esse aqui, vou deixar aqui pra Tiago colocar o porta-carrinhos dele. Guardei as roupas no guarda-roupa. E aqui, gente, ficou assim o quartinho deles, ó. Tá arrumadinho. Eu não ia trocar o lençol. Vocês viram aí durante o vídeo, eu decidi trocar o lençol porque era um lençolzinho improvisado que tava aí. E o mais novinho que eles têm é esse aqui. É esse aqui. Aí eu vou comprar mais lençolzinho pra eles. Como eu falei, gente, eu preciso de fazer comprinhas, né, pra casa nova, né. E depois eu compro. Vou comprando aos poucos, porque é muita coisa. Minha prioridade agora é comprar algumas coisas pro banheiro. Pros banheiros, né. São três banheiros. Eu preciso de três kits de banheiro, pelo menos pra mim poder ficar limpando, né. Trocando. E é isso. Deixa eu abrir o ventilador. Eu tenho que vir aqui jogar água nas plantas, gente. Elas estão úmidas ainda, porque não pega sol. Elas ainda estão úmidas. Ainda estão úmidas. Agora essa aqui eu coloquei no sol. Vamos ver. Ainda estão úmidas ainda. Gente, eu molhei terça-feira. Hoje é sábado, já tá na hora de molhar, mas elas estão úmidas ainda. Eu tenho bastante lá na área ainda também, na área de lavar. Agora, gente, eu vou varrer essa parte aqui, ó. A saída do quarto, vou varrer, eu vou bater os tapetes. Mas antes vou tomar um café. Ai, até agora eu não tomei café. Quis adiantar logo o banheiro lá e os quartos deles, que é onde ele fica. Inclusive, ele tá aqui na sala brincando, porque eu tava lá. Depois eu vim pra cá, vou limpar aqui, só passar um paninho, né, no chão. Já passei ontem, passar só pra tirar a poeira. Essa mesinha de cabeceira tá aqui, né, até eu montar a cama lá. E tá assim. Abri a cortina. Essa cama, ela é tão boazinha, gente. Pena que ela não tem freche, ela fica escura, tá vendo? Ó, a cama que dá amplitude. Por aqui tá tudo fechado ainda, se queria onde tá. Cadê, Tô? Tá, tá, tá em cima. Eu amo essa câmera aqui, ó. Só que ela é muito escura. Mas o tempo deu um escurecido. Vocês viram, eu mostrei sol a vocês. Agora tá... Mãe, eu tô aqui. Tá, mãe. Oi, as meninas já te viram hoje. Deixa eu amarrar, gente. Daqui a pouco tem que levantar. Daqui a pouco isso aqui vai estar muito sujo. Ah, mas depois. Deixa eu tomar café. Daí, ó. Agora fica a televisão. Ontem eu fiz, gente, caldo verde pra vender na cantina. Aí lavei algumas coisas, outras coisas ficou. Olha a minha área de lavar, gente. Mãe, pode botar o que que dá pra ir na televisão? Menina, já acabei de fazer café, já lavei louça. Ó, tudo limpinho, ó. Só guardar as loucinhas. Ali embaixo ficou as panelas. E porque minha sogra chegou aqui, gente, a gente começou a conversar. Aí eu fui, desliguei a câmera pra conversar com ela. E é isso. Agora eu vou tomar um cafezinho. Já são que horas, gente? 11 horas da manhã. Daqui a pouco o Tiago tá aí. A aula dele foi 9. Daqui a pouco ele tá chegando pra gente ir no mercado. Agora eu vou tomar um cafezinho. Vou forrar essa mesa aqui, ó. Guardar essas coisas de desenho de Heitor Lucas. E aí eu vou guardar as louças. E falta limpar o fogão e levar aquela panela lá de cima. Que tá... Vou botar água pra ver se amolece. E é isso, gente. Teve uma amiga que mandou mensagem pra mim. Acho que foi a Ada. Beijo, Ada. Deus abençoe. Ela falou assim, amiga, eu tô percebendo nos seus vídeos que você tá bem tristinha. Gente, não tem nada a ver com mudança, tá? Tem a ver. O cansaço tem a ver. Eu ainda tô cansada. Oi, Iago! O cansaço, gente, tem a ver. Eu tô muito cansada ainda, né? É... Dá mudança. A gente trabalhou muito e eu ainda tô fazendo as coisas, gente. Aqui vocês viram. Muita coisa fora do lugar. Pra colocar no lugar. Coisas que eu quero fazer. Mas, gente, a vida da gente não é só isso, né? Não é só... Tem outros problemas, né? Problemas familiares. Problemas com filhos, né? Exemplo o quê? Doença. Problemas de saúde. Os problemas que eu tenho com meus filhos são problemas de saúde. Quando meus filhos adoecem, gente... Gente, seriedade. Eu tenho três filhos. A Tiago falou assim, poxa, Mara, você ainda não acostumou com as crianças. Gente, não acostumei. Ontem, Maré acordou com a cólica, mas ela acordou chorando e vomitando. Né? Aí, gente, fiquei doida. Fiquei doida de andar com ela daquele jeito. Aí, fiquei grudada com ela. E toda hora olhando ela, olhando, dando remédio, fazendo massagem com bolsa quente na barriga. Quando foi... Isso, ela acordou seis horas da manhã com essa dor. Ela só cessou a dor quando era... Quando foi... Eu acho quase uma hora da tarde. Dor muito intensa, né? Pouco tempo eu levei ela no médico. Os exames dela tudo ok, gente. Tudo certinho. Até a de tireóide, essas coisas. Nada, eu nada. Oi, vem aqui. Aí, agora eu vou marcar um ginecologista pra ela, que eu quero marcar uma ginecologista pra mulher, né? Que ela não... Oi! Pra ela ficar mais confortável. Oi, filho. Colocar o short nele, peraí. Não! Ah, a bruxa é errada? Vem, mamãe. Depois eu conserto. Vamos botar o shortinho pra não ficar assim, shortinho. Então, gente, é muitas coisas, entendeu? Mãe, eu tenho que me arrumar logo, porque o papai chegou com o carro. Seu pai chegou? Então, tá. Então, gente, é muitas coisinhas, né? Aí, como eu gravo vídeo, eu não consigo. Aí, transparência às vezes pra vocês, minha preocupação, né? O Iago ontem foi pra igreja, quando voltou, com a dor de cabeça. Ele já foi com dor de cabeça. Eu mediquei. E quando ele voltou, eu disse, mãe, a dor de cabeça não voltou. Não parou. Aí, eu fiquei doida. Como é assim? Se eu mediquei, não parou a dor. Aí, chegou, mediquei ele de novo. Então, gente, tem coisas assim, nem tudo, né? Então, pra gente que grava vlog, pra mim, eu não consigo mascarar pra vocês. Transparência, é normal transparecer, entendeu? Então, não é nada errado. Às vezes, vocês pensam assim, ah, a Maga não gostou de trocar de cara. Nada a ver, gente. Eu tô amando aqui. Sogra também já tá se adaptando lá em cima, entendeu? Tudo ficando do jeitinho dela. Então, minhas, não é nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver com troca de casa, nada disso, não. Tá, gente? Então, são as coisas da vida, né, gente? A gente tem família, tem parentes. Então, assim, nem sempre tá tudo ok com a nossa família, nossos entes queridos. Tá, gente? Então, é isso. Deixa eu tomar meu café, assim, Thiago chegou, vocês viram. Eu vou no mercado pra comprar algumas coisinhas. Vocês estão indo pra onde? Olha, tem aquelas roupas ali pra dobrar, ó. Ali em cima, tá em cima da TV. Tirei da área, joguei ali, tá, vou dobrar. E é isso. Vamos que vamos continuar esse sábado aí, gente. Daqui a pouco eu volto normal aí pra vocês aí. A rotina volta ao normal. Por enquanto, eu tô gravando o que dá pra gravar pra vocês, tá bom? Pra vocês não ficarem sem vídeo. Ontem, sexta-feira, teria vídeo. Não deu pra me gravar vídeo. Tô gravando hoje. Talvez eu libero hoje mesmo pra vocês. Tá? Edito rapidinho, libero. Mas é isso. Eu vou lá comprar algumas coisinhas. E Thiago tá pra montar o guarda-roupa hoje. Montar eu mostro pra vocês o nosso guarda-roupa. Como vocês sabem, gente, meu guarda-roupa ficou lá, tá? Que é o guarda-roupa branco. Ficou com sogra. E eu peguei um de Tamiris. Tamiris é bem menorzinho. Muito menorzinho. Só que eu fui decisão minha pra não desmontar tudo, né? Em sogra também tem muito mais coisa que eu. Aí deixei ela assim e peguei o de Tamiris aqui embaixo. Aí o de Tamiris tem espelho. Muito bom também o de Tamiris. Só é menor que o meu. Aí tem um espelho, dá pra mim olhar de corpo todo, assim, na frente. Mas é isso. Vambora, Thiago chegou. Corri aqui tomar café. Meninas, acabei de receber uma comprinha que eu fiz na Shopee. Porque, gente, como eu falei com vocês, aqui tem pouco lugar pra mim colocar. Por mais que eu comprei esse armário, mas como eu falei com vocês, foi uma decepção. O armário é muito pequenininho. Você tira pela bandeja, tá vendo? Aqui só cabe a chaleira elétrica. Aí, e aqui em cima ficou os elétricos, tá vendo? Aí não tem mais lugar pra colocar. Aí a gente vai inventar uma prateleira aqui, tá? Vou colocar uma prateleira em cima desse armário. Uma prateleirinha daqui até aqui pra mim colocar minhas coisas de bambu, tá? E aí, tava eu e minha amiga Daia. Eu e minha amiga Daia compramos, nós vamos fazer. Minha amiga Daiana. A dela já chegou, o que eu comprei, né? O que nós compramos já chegou. E a minha acabou de chegar agora. Aí depois eu vou mostrar. Ela vai mostrar lá no canal dela, né? Daiana Mãe de Três. A gente vê se eu lembro. De colocar a foto do canal aqui, porque eu tava pesquisando Daiana Mãe de Três. Tem outras Daiana Mãe de Três. Só que o dela é D3. O D é mudo, tá? E ela tem canal, ela grava lá. Vai gravar, gente. Vai lá no canal dela pra vocês verem como vai ficar a prateleira dela. Ela tá montando agora, né? As coisinhas dela de bumbu. Eu falei com ela, amiga, eu tenho porque as meninas me abençoaram. Porque senão eu também teria quase nada, né? Eu falei, amiga, agora que eu vou começar a comprar. Aí, gente, eu comprei suporte pra prateleira. Deixa eu mostrar pra vocês o café, ainda tá aqui. Nem tomei café. Minha amiga Daiana tá vindo aqui buscar uma tábua pra gente fazer. Porque minha sogra desmontou o guarda-roupa dela. Aí, quando eu vi a tábua, eu falei, ah, eu quero. A tábua da cor, uma cozinha assim, ó. De madeira, de... Mais fraquinha. Acho que vai ficar bonito. Aí, gente, comprou essa prateleira aqui, tá vendo? O Thiago tá aqui no cafezinho dele da manhã. Comprou tomando caldo. Ó, gente, ó. Ela é aquela prateleira industrial. Ela é plástica, tá, gente? Mas muito forte. Aí, o que acontece? Vai ser duas, né? Duas. Vou fazer duas delas, né? Aí, uma prateleira vai aqui, né? A tábua, uma vai aqui e a outra vai em cima, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Essa parte aqui é tudo coisa do armário da minha sogra. A gente tem que tirar. Ó, aí vai assim, tá vendo? Aí, acho que eu tô querendo colocar. Não vou nem colocar muito alto, não. Vou colocar um pouquinho mais baixo. Tá vendo? Aí, aqui em cima vai uma prateleira e aqui embaixo outra prateleira. Aí, vem duas, tá vendo? Gente, tô chocada com a choupinha. Essa comprinha aqui, eu acho que eu fiz segunda-feira. E hoje é sábado, já chegou. E detalhe, gente, olha aqui, gente. Detalhe, ela é do Pará, gente. Lá do Pará. E já chegou rapidinho. Imagina se comprar do Rio de São Paulo. Você acha que vai ficar lá? Aí, gente, comprei. Aí, agora eu tô ansiosa pra Thiago colocar. Aí, minha amiga Daiana tá vindo aqui trazer a Maquita. Ela e o esposo dela. Tá trazendo a Maquita. Eu sei, o marido dela fala assim, Mara, não é Maquita. É Maquita, Mara. Tá vindo trazer a Maquita dele emprestado. Que é aquele... Aquela... Aquele instrumento que corta madeira, né? Aí, pra Thiago cortar madeira pra colocar pra mim. Não sei se vai dar nesse vídeo, tá, gente? Porque o Thiago tá com muita coisa pra fazer. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar você já a prateleirinha pronta. Tá? Aí, Daiana... Aí, eles tão vindo trazer a Maquita. Vão pegar a furadeira e pegar a tábua. Que eles também vão fazer lá. Acho que eu vou cortar antes que eu, né? Que a dela também ela vai levar pra depois cortar. A Maquita tá aqui, ó. A furadeira tá aqui. E ela vai trazer a Maquita. A tábua, gente, é essa aqui, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, pra ficar bonito, né, gente? Né, as coisas de bambu. É bem parecido até com bambu, ó. Tá vendo? Ó, aí é essa daqui. Aí, eu tenho duas, tá vendo? A gente sempre faz isso, gente. Troca uma com a outra. Aí, eu falei, amiga, eu tenho lá. Ela ia comprar. Ela ia comprar a tábua. Ela falou, não, amiga, eu tenho lá em casa. Aí, eu vou dar uma a ela, ó. Vou dar uma a ela, vou ficar com uma. Aí, o Thiago vai cortar no meio, assim, ó. Pra virar duas prateleiras. Só que não vai ser esse tamanho todo, não, gente. É muito grande. Ela não posso botar também muito grande, porque tinha que ser mais... Eu tinha que ter comprado dois kits daquele ali de dois. Pra ficar quatro, né? Como as minhas coisas não é também muito pesadas, as coisas de bambu não é muito pesadas, mas eu não vou confiar. E é isso, gente. Até agora, nem café tomei, gente. É um vai e vem, que minha amiga acabou de ligar que tá vindo. Aí, já tá eu aqui separando as coisas que tem que levar pra ela furar lá. E é assim, gente. Essa correria. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. E aí, já tá eu volto. E aí, já tá eu volto. Então, meninas, por aqui deu uma ajeitadinha básica, né? Tudo limpinho. Limpei o fogão também, ó. Já fechei. Aqui as portas, né? Agora vê se o Thiago hoje coloca as portas ali. Botei também a toalhinha na mesa. Aquela louça que eu mostrei pra vocês, que tava toda limpa. Já tem mais pra lavar, mas vai ficar aí, porque eu tenho que ir lá no mercado comprar as coisinhas. E é isso. Tudo limpinho. Passou o pano no chão. Tá faltando duas cadeiras aqui, gente. Uma tá com a TV aqui na cozinha. E a outra tá com... E a água tava jogando geogame com ela. Aí pegou. Aí depois eu vou colocar. E é isso. Por aqui tudo arrumadinho. Só vai ficar mesmo, gente, essas roupas aqui pra me dobrar. Na volta eu dobro. Aqui essas coisas tudo pra guardar, que não tem lugar pra guardar. Mas essas roupas na volta eu vou dobrar. Tudo pra cá também, ó. Tudo arrumadinho também. Passei o paninho, gente. Eu passei tudo que vocês viram aí. O chão, eu já passei com pano, tá? O pano com água sanitária e desinfetante. Tá? Então já fui passando pano com... Não passei vassoura. Já passei o pano úmido, tá? Que também tá assim, arrumadinho. O tripé ficou aqui. Tá arrumadinho também. Depois, gente, eu quero fazer uma decoraçãozinha bonitinha pra cá. Mas como eu falei com vocês, com o tempo, né? Deixa eu tirar aqui da... Tirar da câmera. Dá pra ver melhor. Tá bem escuro. O tempo escurece, clareia, escurece. Aqui tem uma lâmpada. Pronto. Ó, arrumadinho também. Aí aqui a sala também tá arrumadinha. Aqui tá muita informação de almofada, almofada marrom, almofada, sei lá, chocolate marrom também. Com... Ai, gente. Ah, informação. É porque essas costas aqui, gente, do sofá é bem dura, tá vendo? E quanto mais almofada... Essas almofadinhas foi a última comprinha. Lembra que eu fiz? Comprei essa que veio com essa. O kitzinho. Só que o Thiago falou que mesmo assim as costas ficam doendo. Aí foi e botou essa aqui de volta. Ai, tem que lavar elas. Mas tá bom, gente. A mantinha eu deixo ali que a pessoa se tapar. E fica aqui sentado no chão aqui, assistindo. Ali também passei lustra move. Tudo limpinho. Eu vou ver se eu acho, gente. Uma sacolinha pra colocar aqui, ó. Nessa... Nesse vasinho de planta aqui. Até eu poder comprar um vaso pra trocar essas plantas minhas. Eu tenho várias... Eu acho que tem várias plantas bonitas que pode ficar aqui na sala. Mas eu não coloco a disso aqui, gente. Nenhum deles tem um vasinho bonitinho. Aí eu vou pegar uma sacola e vou colocar ali pra deixavar um pouco aí. essa coisa aí. Mas é isso, gente. É que tem pra hoje, ó. Aqui também tudo arrumadinho. Limpei... Limpei. Abri aqui a janela aqui pra dar uma refrescada. E é isso. Tudo arrumadinho aí também. Tá bom, gente? Aí ficou pra me arrumar, gente. Tem que dobrar aquelas roupas ali. E eu tenho... Ih, tá embaçado. Pera aí. Ih, gente. Eu tenho que ver a área ali. Eu tenho algumas roupas pra lavar ainda da área. E limpar. Pra tentar organizar o mar. Máximo ali. Como eu falei com vocês. Eu falei com vocês. Nem sei se eu falei com vocês. Mas essa área, gente, ela não vai ficar assim. Tá bom? É... Aqui não era a área da minha sogra, gente. Aqui eu estou improvisando a minha área. A área da minha sogra é lá em cima no terra. Sempre foi lá. Tá? Aqui eu tô fazendo aqui de área. Tá? E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fechar essa porta aqui, ó. A gente vai fechar essa porta. Vai ser fechada. A gente vai pintar. E aqui vai armário. Armário pra colocar sabão em pó. Essas coisas assim, né? E o tanque. Meu tanque tá lá em cima. Eu vou buscar ainda. E o tanque vai ficar nessa parede onde tá a máquina. Tá bom? Nessa parede... Cadê? Essa parede aqui, ó. Vai ficar... O tanque vai ficar bonitinho, gente. Fica fofinho. Depois de tudo pintadinho, vocês vão ver. Agora tá dando a impressão que tá coisa, mas... Vai ficar legal. Tá bom? E aí, Mara, você vai fechar aqui. E aqui, gente. Por enquanto, é a nossa entrada dos quartos. Tá? A gente vai pro quarto por aqui. Passa pela área e vai pro quarto. Sai da porta da cozinha. Tá bom? Vai pra lá. Tá bom? Mas aí a gente vai fechar aqui. Rebocar certinho. Vamos pintar. Essa parede verde vai sair. Vamos pintar tudo aqui. E por onde que a gente vai pro quarto? Gente, infelizmente, a gente vai, ó... Pegou o final do corredor. Saiu da sala. Saiu da copa. Aqui, gente. A gente vai abrir nossa porta que vai pros quartos. Tá bom? Ai, Mara, você vai quebrar essa parede. Não é tão bonito. Gente, é pra gente poder... É no caso a gente ter os quartos dentro de casa. Entendeu? Porque aqui a gente tem que sair de uma porta pra ir pra outra porta. Porque é mais pelas crianças. Só que eu quis assim. Ali ela fecha a porta. Os quartos dela ficavam lá pra dentro. Só que pra mim... Tipo, ontem mesmo. Ontem, as crianças pediram água. Banheiro tem lá pra dentro. Mas água. Pediram água. Eu falei, vai lá buscar na cozinha. Eles não quiseram vir buscar na cozinha. Porque tinha que sair da porta do quarto. Passar ali pela área pra vir pra cá. Meus filhos são bem medrosos. Os dois meninos. Mas o Iago ainda. O Eitor é mais corajoso. Aí lá vem eu, gente. Toda quentinha embaixo do cobertor. Vem eu pra buscar água pra eles. Então, fazendo dessa maneira... A gente vai passar por dentro da cozinha. A gente vai sair dos quartos e já vai pra cozinha. Entendeu? E é isso. A sogra era assim. Porque ela gostava assim. Ali ficava... Os quartos ficavam por fora da casa. Ela gostava assim. Então, cada um é igual assim. Como ela vai mudar lá em cima. Se vocês souberem as mudanças que ela fazia lá em cima. Vocês vão falar, grava pra nós. Ela vai mudar também lá em cima. Tá bom? Então, é isso, gente. Agora eu vou me despedir de vocês desse vlog. E pedir compreensão de vocês. Agradecer pela compreensão de vocês. Tá bom? Sempre aqui comigo. Não me abandona. Tem chegado bastante meninas aqui. Seja bem-vinda, meninas. E a gente vai voltando no ritmo. Tá bom? Eu prometo vocês que a gente vai voltando no ritmo aí de vlogs. A gente vai voltar ainda dos vlogs todo dia. Tá? Só tô me adaptando mesmo. Tá? E como eu falei com vocês, nada é relacionado a a gente ter trocado de casa. Mas arrependeu. Nada a ver, gente. Nada a ver. Tá? A gente tá bem. Eu e sogra estamos felizes, né? Com as nossas trocas. Sogro e Tiago também. A gente fala eu e sogra, não são as mulheres, né? Mas os homens... A gente não faz nada sem permissão deles, tá, gente? Nada. Tudo tem que ter consentimento dos dois. Do casal, né? Mas são coisas mesmo, gente. Internas, né? Coisa... Coisa muito de saúde, sabe? Mais essas coisas. Tá bom? Então é isso, gente. Em breve também eu vou ter a reforminha lá do meu quarto. A gente vai pintar, vai arrumar bonitinho. Como eu falei com vocês, eu vejo se eu consigo, em nome de Jesus, comprar... Mas não agora, tá, gente? Por Deus permitir. Comprar uma cabeceira com duas mesinhas de cabeceira pra gente deixar bem bonitinho o quarto. Tá? Mas com o tempo aí vai chegando vídeo novo. Em nome de Jesus, novidades, vai... Deus vai abençoar pra não conseguir fazer, tá bom? E gravar pra vocês. Ó, fique na santa parte, Senhor. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Agora é que eu vou iniciar outro vídeo, tá bom? A gente tá indo pro mercado, comprar algumas coisinhas e eu continuo gravando pra vocês. Vou gravar amanhã, almoço de domingo, nosso primeiro almoço na casa nova. Tá? E aí? Isso. Fique na santa parte, Senhor. Que Deus abençoe muito, 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 muito. Vai vídeo de vocês, tá bom? Tchau, menina!